Ouvir cantar Ouvir cantar Uma canção Pelas ruas de Viseu A proposta de Viseu Ouvir cantar Uma canção Pelas ruas de Viseu A proposta de Viseu Ouvir cantar Ouvir cantar Ouvir cantar Uma canção A proposta de Viseu Ouvir cantar Ouvir cantar Também Perdi A minha capa Saí da batida Nem sequer no laço Chapéu foi emprestado A uma dozela E agora o que faço? Ganhou as copas de vinho em altos bem cheios para beber Mas que triste figura, ando bem perdido e o sol a nascer Mas que triste figura, ando bem perdido e o sol a nascer Caminho pelas ruelas e vejo a gozelas a ver vergonhado Ai, mas de fraca aparência, com pouca mistura e embriagado Só quero chegar a casa, curar a de saca, deitar-me e dormir Para acordar-se, filho de cara, lavado e voltar a beber Para acordar-se, filho de cara, lavado e voltar a beber O estudante de Miseu tem na alma o verão Onde quer que eu vá, leva sempre o carnaval O estudante de Miseu, pode ser que tu quiseres Gosta muito bem e também vejas mulheres O estudante de Miseu tem na alma o verão O vivido de Miseu tem na alma o verão O estudante vai trejado Vai de capa bem traçada Vai cantar a serenata A porta da sua amada Numa noite muito fria Numa noite muito calma Espera que a sua amada Que venha aquecer a alma O estudante de Viseu Tem na alma um beirão Com quem ele vai Leva sempre para o canapão O estudante de Viseu Pode ser quem tu quiseres Gostam muito bem e tampar Essas mulheres, mulheres, mulheres Numa um beirão Amém.